A ex-governadora Vilma de Faria candidata a vice-prefeita na chapa do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo. Um fato que surpreendeu a muitos. Mas, para observarmos essa decisão de Vilma de Faria, nós não podemos contemplar o pleito de 2012. É preciso olharmos um pouco mais adiante e visualizarmos 2014. Na verdade, o pleito de 2012 para a ex-governadora Vilma de Faria é apenas um abriá-las, uma possibilidade, uma forma dela ir para a vitrine e tentar tornar mais fácil chegar a 2014. Ex-governadora, ela foi gestora do estado do Rio Grande do Norte por dois mandatos. Ex-prefeita de Natal, foi gestora da capital por três mandatos. O que teria ou o que pretende Vilma de Faria agora sendo candidata a vice-prefeita? Ela pretende chegar a 2014. 10, 15 dias antes de Vilma de Faria anunciar que seria candidata a vice-prefeita, ela concedia entrevistas e falava que seria candidata a deputada federal em 2014. Agora, me diga uma coisa, você acredita que Vilma de Faria vai ser candidata a deputada federal em 2014? Não. O projeto da ex-governadora é outro e passa por 2012. Ela busca em 2012 reconquistar o espaço perdido no eleitorado de Natal. Recorte-se que em 2010, Vilma candidata ao Senado perdeu em Natal, o que seria o seu principal colégio eleitoral. Então, em 2012, ela pretende reconquistar, tentará reconquistar esse eleitorado da capital potiguar. E a partir desse momento em que ela pretende se tornar vitrine e chegar mais perto dos natalenses, o maior colégio eleitoral do Rio Grande do Norte, a ex-governadora se prepara para chegar a 2014. Nesse momento, eu lhe digo, o cargo menos provável de Vilma de Faria disputar em 2014 é o da Câmara dos Deputados. Ela poderá ser candidata a governadora poderá ser candidata ao Senado. Os desdobramentos pós 2012, o desempenho da própria ex-governadora em Natal e do seu PSB nos demais municípios potiguares, norteará o caminho, a trilha a ser perseguida por Vilma de Faria. Mas o fato consumado e que é preciso observar é o fato de 2012 para Vilma de Faria não se encerrar aqui. Essa candidatura à vice-prefeita é apenas um norte que ela dá, foi uma forma que ela encontrou um modus operandi que ela achou para tentar chegar a 2014 com mais fôlego. Resta saber se ganhará fôlego no pleito de 2012.